Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Novos colegas, ganhadores, ganhadoras, funcionários desta casa, Natan, Ian, Wayne, Tomário, Indaiá, Brenda, a todos os nossos funcionários que estão aqui sempre à disposição para trazer o melhor para nós, ganhadores, e o nosso povo que chega para esta casa. Quero dizer os nossos festejos, começando pelo nosso São João, não é? O nome é o colega Di, que foi muito organizado, quero dar os parabéns ao nosso prefeito Tiago, a questão da organização das nossas seguranças. Cada localidade foi destinada em datas para que não houvesse problemas nos nossos eventos. Então, eu quero agradecer aqui ao prefeito, ao nosso secretário Rogério Borges também, que vem dando esse apoio importante às nossas comunidades, como a da Tua, a Rua do Leclerc, a Colônia, a Pai de Sucupira, a Rua do Joaí, e tantos outros eventos importantes do nosso município. Nossa festa de Nicareta, que é um momento muito esperado durante o ano, e que foi super organizado também, muitas pessoas que vieram de fora falaram da importância da organização da festa. Então, eu deixo os parabéns aqui para todas as pessoas que contribuíam para que fosse tão organizada a nossa festa. Nós participamos, tivemos junto com o povo, todos os vereadores se fizeram presentes. A participação nossa é muito importante com a comunidade. Muitas pessoas nos procuram e falam que a Câmara realmente veio diferenciada. E é o nosso papel cuidar do povo e acompanhar o executivo para cada dia melhor servir a nossa comunidade. Quero deixar aqui os meus sentimentos à família de Genice, nosso presidente da Câmara da Casa já falou aqui, uma pessoa muito importante, funcionária pública do nosso município, que nos deixou um legado muito bonito de prestadora de serviço ao nosso município. Nossa irmã Magdalena, da nossa Igreja Católica também, fica aqui nos sentimentos a toda a família. E dizer que depois de 20 anos, nosso vôlei de UNA volta a fazer uma história no município de UNA. Joguei há 20 anos atrás e estou fazendo parte desse processo hoje de novo, porque ele ia me aposentar, viu, boa? Mas quando eu vi uma senhora lá de 60, não gravar, não estava ainda não. Dá para me jogar mais um pouquinho. E nós saímos, fomos jogar em pandemia, jogamos contra Paracir, Itabuna, Camacã, e trouxemos o nosso troféu para o município de UNA. Muito importante a gente levar o nome do nosso município para outras cidades e reconhecer que o nosso prefeito Tiago vem fazendo um trabalho brilhante, dando esse apoio ao vôlei, ao futebol, ao futebol, que, querendo ou não, isso traz ainda para o nosso município. Vem muitas pessoas de fora, vem jogar, aluga pousada, abastece no posto de combustível, compra uma alimentação no supermercado, o que vem já lá tinha, ganha um dinheiro também. Então, assim, não é só o esporte que envolve, é toda uma comunidade grande, você faz parte do esporte, o povo faz parte do esporte. A gente já jogou muito mais, mas que agora também é aposentada, né, coração. Mas a importância da Câmara também, esse processo de ajudar a levar o nome do município de UNA para outras cidades. Quero também deixar o meu carinho para o nosso coordenador de Silas, Mila e Ronaldo, que está sempre nos dando esse apoio. O nosso secretário Rogério Borges, que ele faz esse trabalho brilhante com a gente. Por outro, uma palavra aqui para a gente. Também agradecer, né, o evento lindo que foi realizado pela Prefeitura Municipal, que foi a minha cidade, do município, nossa Dunha, nossa rainha da cidade, que vai ficar um ano atuando, até o ano que vem, em nome de Jesus, a gente realizar outro evento bonito daquilo e passar a sua faixa para a nova rainha. Muito importante e, desde já, eu agradeço a ele e ao nosso secretário Rogério Borges por esse belíssimo trabalho. Porque, sabendo que a velhadora já foi enriquecedora por ele. Eu tenho que ir em segunda colher, perdi por altura. Se não se deixa contar o sol dos dois metros. Então, a gente agradece a presença de todos os decretos encerrados durante a sessão, convoca todos os velhadores para a próxima sessão, dia 16 de agosto e terça-feira, velhadores. Bom dia a todos.